O nosso jogo é um jogo cooperativo de dois jogadores, o nome dele é So Far So Close, que conta a história de um casal que está separado, cada um num labirinto, assim, de um lado da tela. E eles precisam trabalhar em conjunto para subir todo o labirinto e se encontrar lá em cima. Mas só que um dos personagens, ele está morto, ele está no mundo dos mortos. E não se sabe o que vai acontecer quando eles se encontrarem. Ah, na verdade, o jogo, ele surgiu meio que a gente foi fazer um, como é o nome? Um brainstorming e um dos nossos colegas de trabalho, ele tinha que ser online, né? Porque ele não tinha chegado a tempo, ele perdeu o avião. Ele chegou hoje, que foi o cara que falou ali do bug. Ele deu algumas ideias, a gente foi misturando as ideias com base no tema, que é batimento dos cartíacos, coração, essas coisas. E chegamos na ideia principal do nosso jogo. É, essa ideia principal, ela não estava concluída, na verdade, né? Porque a gente tinha, por exemplo, a gente tinha a ideia de como o jogo mais ou menos se portaria. Mas não numa questão, tipo, já está feita. É, a ideia de um dos personagens estar morto veio ontem, na madrugada, assim, que a gente estava fazendo os personagens, o design de personagens, e a gente pensou assim, ah, quem sabe um está morto e eles estão, cada um... É, e o outro está vivo. Porque antes era simplesmente um casal tentando se reencontrar. Era uma metáfora, a namora à distância, ou alguma coisa do tipo. Mas as ideias no processo criativo da Game Jam, elas acontecem assim, naturalmente, e nesse período o jogo vai crescendo. É, isso é legal no Global Game Jam, que tu começa com uma ideia que vem na hora e tu tem que criar, a partir daquela ideia, na hora, um jogo em 48 horas. Ou seja, é tudo na hora e improvisado mesmo. Porque tu vem aqui e não dorme e tem que criar as coisas e tem que fazer e a coisa tem que terminar e tu ainda tem que mostrar depois. O nosso time aqui tem três programadores. E os programadores estão bem divididos. O Luiz fica na linha de frente, fazendo os principais sistemas do jogo. Daí o Estevam, ele cuida mais de detalhes, de feedback e de acabamento do jogo. Sons, partículas que um item vai ter passeando. O Jorge, ele construiu o level design já com os tiles. Ele ficou quase uma tarde nisso, construindo a única fase que o jogo vai ter. Eu estou cuidando da parte de arte de cenário. E o Conrado ali, como ele disse antes, está cuidando dos personagens, da animação e do visual deles. E o Victor está de manager do projeto, organizando e procurando músicas. Nós temos uma empresa chamada Sword Tales e a gente está desenvolvendo um jogo chamado Thorin. E eu sou o produtor desse jogo. Aí aqui, como é um projeto tão pequeno, em 48 horas, não precisa de um produtor para organizar muita equipe. Então, eu estou ajudando também na parte de game design. O nosso jogo, ele se passa no Dia de los Muertos, da cultura mexicana. E o nome dele é So Far, So Close. Porque ele conta a história desse casal que não consegue se encontrar porque o menino está morto e a menina está viva. E cada um está num mundo. E eles interagem num labirinto. Pode ver aqui. Mas só que quanto mais longe eles ficam, mais rápido é o batimento cardíaco e... Mais lento, na verdade. E essa área de visão deles fica cada vez menor. Tipo, eles precisam estar perto um do outro para poder ver mais do mapa. Aí aqui é o planejamento de level design. Aqui tem todas as mecânicas de jogo. Tipo, um personagem chega aqui, clica nesse botão e abre uma porta para o companheiro dele passar. Aí o companheiro dele clica nesse botão e abre uma porta. E eles vão indo, pegando power-ups e tal, se ajudando até chegar no fim do jogo que eles podem se encontrar. Estamos vendo, na verdade, um dos personagens do nosso jogo é de dois players, né? E é uma personagem que ela é viva aqui e morta aqui, né? Então ela tem os dois lados aí da sua vida e eu sou o animador. Eu estou animando o personagem por camadas de layers aqui. Para ela poder se movimentar e manter as movimentações iguais, né? Dos dois lados. O que eu estou fazendo é a tile map do jogo. E vendo coisas de feedback que são importantes, como aumentar um objeto que o personagem pega, fazer barulho, sincronizar a música com batidas do coração. É isso que eu estou vendo mais nesse projeto. E a minha principal contribuição para o jogo, por enquanto, é esse bug que aconteceu aqui. O jogo não tinha esse visual, esse tile map branco e esse chão verde, que parece estar em negativo. As pedras são brancas desse lado e ficam pretas desse lado. É um bug de material que eu acabei de fazer aqui sem querer. E a gente achou mais legal do que o que a gente tinha feito antes. E até agora não descobrimos ainda o que ocasionou esse bug. Vamos tentar não consertar ele e ver o que acontece. Eu estou ajustando o elemento do cenário, que é o telefone. Serve para os dois personagens se comunicarem. Quando chega perto, começa a tocar o outro. Quando chega perto, eles comunicam, falam. Enfim, é o elemento do jogo e eu estou ajustando para ele ficar animado direitinho. Não é mais experiência, né? Porque a gente fez a mesma Global Game Jam já no terceiro ano que eu estou, segundo ano que tu está, pulou um. Mas eu acho assim que, em relação aqui, na Unicinos, na sede aqui, ela aumentou. Porque tem, eu não sei se tem mais gente, mas parece que tem gente que se qualificou melhor. Eu vejo, ano passado, as pessoas estavam mais, meio não sabiam como fazer as coisas e tal. E esse ano parece que não. Esse ano parece que vieram preparadas para pegar essa maratona de 48 horas aí. Eu acho que os recursos não mudam muito em dois ou três anos, mas a experiência muda. Se o pessoal se mantém na indústria, se mantém fazendo jogos, dá para ver um rendimento muito grande, uma melhoria de desempenho muito grande. comparado com a nossa primeira Global Game Jam, que foi há dois anos atrás, foi uma bagunça o projeto. A gente não conseguiu entregar direito, ficou... É, falhou. Assim, assim. E agora a gente está a 15 horas, 12 horas do prazo final e já está com o jogo... Semi-concluído, assim. As dificuldades já foram... A gente já está com sintonia fina, já está com o jogo encaminhado. Então, isso mostra que a gente evoluiu como profissional. É, eu me chamo Vitor, eu sou o produtor de games da Sword Tales. É uma empresa que eu abri com os meus colegas de pós-graduação em games. O Conrado é um deles. E nós estamos desenvolvendo um jogo há mais de dois anos. Entramos no nosso terceiro ano de desenvolvimento, se chama Thorin, esse jogo. E o meu objetivo é crescer profissionalmente na área de produção. Na verdade, eu tenho graduação em desenho industrial, mas eu estou direcionando minha carreira para um lado mais de gerenciamento de projetos. Então, eu sou o Conrado. A gente começou há dois anos atrás a empresa aí, o início dela, a Sword Tales. Sou formado em geografia, mas eu tenho pós em desenvolvimento de jogos digitais, design de jogos digitais. E fui colega, a gente foi colega do pós. E é isso aí. E atualmente eu trabalho só com o jogo mesmo que a gente está criando. Eu tenho dinheiro aqui, ó. Tu ganha com animação. Como você tem tanto dinheiro? Ah, mas é que é um bom serviço. Não, a gente vai pagar uma pizza. Estou esperando.